Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Reginaldo Rodrigues de Almeida, uma cara conhecida de todos os portugueses, de todos nós. Veio a mais uma edição das Festas do Mar. É imperdível. Invariavelmente, António, todos os anos aqui tenho marcado presença e este não podia ser exceção, com um cartaz como aquele que temos este ano e com um verão magnífico, como aquele que tem estado aqui no nosso Conselho de Cascais. Nosso porque eu também sou cascalense e é nesse sentido que não podia deixar de aqui estar e é um grande prazer estar aqui com a TV Portugal. Neste cartaz, algum dia a destacar? Há, de facto, o dia dos chutes e pontapés é, de facto, um grande dia. Cuca, Roseta e Marisa é seguramente um grande dia, mas também não queria deixar de assinalar o dia do encerramento, em que a fila harmónica e o fogo de artifício faz de Cascais uma vila, se possível, ainda mais bonita do que aquilo que ela já é, o que é difícil. Mas não tenho dúvidas nenhumas que quinta, com chutes e pontapés, sexta com Marisa e com o Caruseta e o encerramento com a fila harmónica vão ser três dias imperdíveis. Edição das Festas do Mar 2016, numa palavra só. Espetacular. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.